Música Olá, está começando mais um Bahia Motor para mais de 400 municípios da nossa querida Bahia. E o programa hoje, como sempre, né? Está bem especial. Dá só uma olhada porquê. Música O Bahia Motor mostra os cuidados no transporte dos animais nos carros. O novo Lifan X60 agora vem com câmbio CVT. Meu carro, meu xodó, mostra mais uma história de paixão. Volkswagen Gol chega a marca de 8 milhões. Mercedes-Benz Axel é o maior caminhão blindado da América Latina. E uma bela trilha 4x4 pela região de Bonito. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. Música E para começar, vamos mostrar agora os cuidados que você deve ter para transportar os animais com segurança nos carros. Vamos conferir juntos? Para a maioria dos brasileiros, os cães e gatos são mais do que animais de estimação. Segundo o IBGE, há mais lares no Brasil com pets do que com filhos. 52,2 milhões é o número, o segundo maior do Brasil. E você confere agora como transportar com segurança e o jeito certo de levar o seu pet aonde você quiser. Música Os animais domésticos que podem ser conduzidos dentro do veículo, eles devem estar seguros. Então o ideal é que ele seja transportado dentro das caixas. Proibido que o animal vá no colo do condutor, vá exposto, que ele coloque a cabeça do lado de fora do veículo. O que é muito comum. O que é comum. E tudo isso é proibido. O animal solto dentro do veículo, ele pode desviar a atenção do condutor, do trânsito para dar atenção ao animal. Isso tudo pode correr risco de acidente. Então existem infrações de trânsito para essas questões. Então se o animal que coloca a cabeça lá de fora ou então é conduzido na caçamba do veículo sem os devidos cuidados, é infração de trânsito, é infração grave. O condutor terá cinco pontos no seu prontuário e tem um valor de R$ 195,23. O animal solto dentro do veículo pode causar um risco. Aí também uma inflação média, que ele terá quatro pontos no prontuário. Então o animal tem que estar seguro, até para a própria segurança do condutor. Bom, a gente falou sobre as caixas que transportam os pets. Além dessa, tem algumas outras formas que os pet shops sugerem. Inclusive tem uma coleira que você prende ao cinto de segurança. E segundo, os pets, é possível conduzir o seu cachorro, o seu gato, sem ter problemas com infrações. Isso para o órgão é considerável? Ou realmente o condutor só está se enganando e está infringindo a lei? Como é que funciona isso? Não existe nenhuma proibição quanto a isso. É importante que o animal esteja seguro. Então, de fato, existem essas coleiras que podem ser acopladas ao cinto de segurança, que certamente trará mais segurança para ambos, tanto para o animal quanto para o condutor. Para apimentar as vendas, a Lifan lançou o modelo X60 com o esperado câmbio CVT. Em Salvador, teve festa para apresentar a novidade. E o Bahia Motor estava lá para conferir de pertinho. Eu, Frank de Castro, estou aqui na Bahia VIP no lançamento do Lifan X60 2018 e sendo o repórter para um dia aqui no Bahia Motor. Vamos, galera! Vamos! O Lifan X60 é um carro, o chinês, mais vendido do Brasil. E hoje está sendo repaginado com todo o conforto que você merece. Agora, ele com o câmbio automático CVT, o lançamento 2018, que tem uma tecnologia fantástica, novo acabamento, novo interior, nova frente. O carro realmente está muito bacana, vale a pena. Venham conhecer! A gente vem acompanhando o desenvolvimento da Lifan desde a primeira vez. O Lifan veio à primeira geração, a gente gostou do carro porque é um carro diferenciado. É um SUV que não tem concorrente, não pela questão de preço, mas também pela questão da qualidade do carro. E cada vez o carro vai se aperfeiçoando mais. Hoje, com esse carro de câmbio automático, que é o que a gente pretende pegar aqui, eu vejo que a qualidade vai melhorando, a intenção é sempre se aperfeiçoando. E a gente quer que o cliente goste de coisa boa, e o Lifan está aí para provar isso. O conforto do carro é bom. O que mais me chamou a atenção do carro foi pela estética dele, a qualidade que ele tem, entendeu? E a garantia que é importante. Quando uma empresa dá cinco anos de garantia é porque ela acredita no produto que ela fez e lançou no mercado. Então, isso foi o que mais me atraiu. A Lifan lançou um novo X60 com várias inovações tecnológicas, que é a minha área. Entre essas inovações, eu destaco o câmbio CVT. É extremamente importante o carro ter um câmbio eficiente. A Lifan não mediu esforços para colocar nesse novo modelo um câmbio extremamente moderno e extremamente eficiente. É o câmbio e a transmissão que fazem a ligação da roda com o motor. Não adianta você ter um motor moderno, eficiente, com grande desempenho econômico, se você não tiver uma transmissão que leve esses recursos para as rodas. Então, é importante. E a Lifan utilizou o câmbio CVT, que é o que tem de mais moderno. Ele ainda é superior em termos de eficiências com relação ao câmbio hidramático. Ele funciona através de polias de diâmetro variável. Isso faz com que o carro seja mais econômico, tenha mais desempenho e também aumente a vida útil do próprio motor. Então, esse destaque, eu acho fundamental, essa transmissão CVT que equipa o novo X60. A Volkswagen do Brasil está comemorando a produção de 8 milhões de gols. Realmente, um número para fazer a festa. Por onde olhamos nas ruas, ele está lá. Sem dúvida, o Gol faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. É um carro de sucesso, muito sucesso. Você sabia que o Gol é o carro mais produzido, mais vendido e mais exportado entre todos os modelos fabricados no Brasil? Agora, o Gol chega a mais uma grande vitória. A marca de 8 milhões de unidades produzidas no Brasil entre as fábricas Anchieta, em São Bernardo do Campo, e Taubaté. O Gol de número 8 milhões foi produzido em julho, em Taubaté, no interior de São Paulo, e contou com um evento comemorativo com a presença do presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul, David Powels, de autoridades locais, fãs do Gol, funcionários da Volkswagen e imprensa. É uma goleada. Para se ter uma ideia da relevância do Gol para o Brasil, basta olhar os seus feitos. O Gol é disparado o modelo mais produzido do mercado nacional. O segundo colocado produziu praticamente apenas a metade. Aliando robustez, tecnologia e ótimo custo-benefício, o modelo também é o líder em exportações. Dos 8 milhões de Gol produzidos, 1 milhão e 400 mil unidades foram enviadas para outros países. O Gol é o carro mais vendido na Argentina em 2017, e contribui definitivamente para a liderança da Volkswagen nesse país. Você sabia que se enfileirássemos todos os 8 milhões de Gol que a Volkswagen já produziu, seria possível dar uma volta ao mundo? E que os 8 milhões é a frota de veículos de passeio de países como a Holanda e a Tailândia? Ou que os Gol já produzidos seriam suficientes para transportar toda a população de países como a Argentina ou a Polônia? Com tantos atributos, não é à toa que o Gol tem conquistado marcas tão importantes. Hoje, o modelo se destaca por ser um dos mais conectados do seu segmento, sendo referência também em robustez e tecnologia. Recentemente, o Gol ganhou uma versão Trek, com um design e pacote de equipamentos diferenciados, mostrando uma nova face do Gol. É por entender como nenhum outro e seus consumidores, e por sempre se reinventar, que o Gol tem sido um dos maiores sucessos do mercado brasileiro. As 8 milhões de unidades produzidas são prova de que esse Gol é mais do que da Volkswagen. É do Brasil! Agora vamos conhecer o maior caminhão blindado da América do Sul. Ele é o Mercedes-Benz Axel. O extra-pesado Mercedes-Benz Axel 2644 é o maior caminhão blindado do Brasil e da América Latina. O Axel 2644 ganhou uma implementação especial, com tração 8x4, para transporte de produtos e mercadorias de alto valor agregado. Assim, o caminhão pode tracionar semi-rebox, como o Britenzão, com a composição de 10 eixos, assegurando uma capacidade volumétrica de carga de 175 metros cúbicos, sendo o primeiro semi-reboque mais 75 no segundo, com até 74 toneladas. A empresa de segurança que adquiriu o veículo já conta com 7 unidades dessa versão especial do Axel na sua frota, buscando atender um segmento de mercado em crescimento no país, que é o transporte de cargas valiosas. Entre as modificações aplicadas, a versão blindada do Axel 2644 destaca-se a inclusão de um segundo eixo direcional pelo mercado, tornando esse cavalo mecânico, que sai de fábrica com tração 6x4, uma versão 8x4. A cabina blindada conta com 4 posições de assentos, incluindo o banco do motorista, a fim de acomodar com conforto a equipe de trabalho e atender a legislação do setor de transporte de valor. Os semi-rebox do bitrenzão também são blindados, ou reforçados. Todas as implementações foram executadas por empresas especializadas no mercado. Os caminhões Axel 2644 e 8x4 operam principalmente no estado de São Paulo no transporte de cargas valiosas, como eletroeletrônicos, celulares, medicamentos, joias, relógios, papel moeda, mercadorias de luxo, barras de ouro, entre outros. Confira agora a matéria especial no Bahia Motor. E no meu carro, meu xodó de hoje, vamos conhecer um Fusca do ano de 1983, que é xodó do proprietário Rodrigo. E então, Rodrigo, por que o Fusca? Tudo começou quando eu completei um ano de idade, pequenininho, e eu ganhei dos meus pais um Fusca, pequenininho, como se fosse hoje um carro de controle remoto, isso foi em 1978. E era um carro chamado bate-bate, era um carro Fusca de bombeiro, até hoje eu guardo em casa. Quando eu cresci, eu continuei curtindo Fusca, admirando na rua, parou de vender, mas foi meu primeiro carro, quando eu completei 18 anos, foi o primeiro carro que eu comprei. E conta um pouquinho pra gente, esse Fusca, qual o ano, qual o modelo? Esse carro, ele é 83, é o famoso Fuscão, o motor dele, é 1.600 cilindradas. Ele tem duplo carburador, é um carro a gasolina, e ele tem uma tipicidade, esse número 53, é uma homenagem à Herb, que é um filme que na época, quando eu era criança, assistia muito e curtia demais, chamava Se Meu Fusca Falasse. E como foi que você conseguiu esse Fusca? Esse carro já era da família, e meu primo, Américo, ele já tinha esse carro. Na verdade, ele, inclusive, que fez a reforma, a última reforma do carro, e ele curtia demais esse carro, a gente conversava muito, e ele sabe que eu sempre tive essa paixão por carro. E até ele, numa época, ele não conseguia mais, pela questão logística e tal, administrar o carro. E aí eu tive essa oportunidade de comprar, ou seja, o carro não saiu da família. E hoje eu continuo curtindo e cuidando com todo o carinho desse carro. Então, a paixão de família. A esposa tem ciúme do carro? Eu tenho dois filhos, um filho e uma filha, e esse é o terceiro filho, e esse é o único filho que ela tem realmente ciúmes. E as crianças gostam do carro? As crianças curtem demais, e nós temos os encontros mensais e semanais no clube do Fusca. Eles costumam participar. É bom que eles, eu gosto de trabalhar neles, a socialização, eles conhecem gente, conhecem outros amiguinhos, os filhos dos pais que gostam também de Fusca. Isso é muito interessante para eles. Eles adiviniram também o carro. E em questão de manutenção, como é que você cuida dele? É um carro que não é caro a manutenção. Eu faço mensalmente, sempre alguns ajustes, alguns apertos, troco as peças, não pela quilometragem, porque na verdade o carro fica mais na garagem. Eu tenho outro carro, e esse carro fica forradinho na garagem, eu tiro para lavar, para dar um passeio com as crianças, para ir para o encontro do clube, e constantemente também fazendo a revisão. É seu xodó, né? Você se desfaz dele? Não, não, esse carro é meu xodó mesmo, é minha paixão, eu curto demais ele, e para mim é uma terapia. Na verdade, quando eu saio com ele, quando eu desço para a garagem para ligar o motor, fico ouvindo o som do motor, eu curto demais. É uma terapia porque é um prazer mesmo, né? Tem coisas que não tem como explicar, essa paixão por Fusca, né? Todo mundo que tem um Fusca, ou que tem uma história com Fusca, né? Eu sempre tenho um colega, quando eu vou para a rua, encontro alguém e ele fala assim, poxa, meu pai teve um Fusca, meu avô teve um Fusca, quando eu era criança, tinha uma história com Fusca. Então, um Fusca é um carro realmente histórico, e no mundo inteiro ele é conhecido. E quando você sai na rua, o pessoal admira? Ah, sempre, né? Onde a gente vai, é sempre uma festa, né? Criança querendo tirar foto, entra no carro, então, às vezes, é um prazer, é muito gostoso, né? A gente vai na rua e, claro, por isso que tem que ter muito cuidado com o carro, né? O carro tem que estar sempre limpinho, sempre bem cuidado, né? Sempre brilhando, para justamente não perder essa admiração das pessoas na rua. A gente pode sempre curtir ele todo lindo, como ele tem que ser. É isso aí, Daiane, esse foi o meu carro, o meu jogador de hoje. Agora, com você aí no estúdio. Uma aventura pra lá de especial reuniu um grupo de apaixonados por trilhas, na região de Bonito. Belas paisagens e muita adrenalina. Jipes, quadriciclos, UTVs e todo tipo de veículo que tem tração 4x4 pegaram a estrada rumo a Bonito, em Mato Grosso do Sul. Essa cidade cedia, pelo sexto ano consecutivo, uma das mais divertidas e emocionantes provas do off-road nacional, o Bonito na trilha. O evento é dividido em três dias. A primeira prova para os participantes do Bonito na trilha é a da gangorra. Aqui vence quem ficar o maior tempo possível se equilibrando, com as rodas fora do chão. Ainda no primeiro dia, já entrando pela noite, acontece uma trilha batizada de boiadeira. E é uma prova difícil, principalmente por conta da pouca luz do caminho. Quando amanhece no segundo dia do Bonito na trilha, as máquinas e seus pilotos já estão prontos para mais emoção. A trilha mais pesada começa numa estrada de chão batido. Logo à frente chega a diversão. A profundidade em alguns pontos dessa lagoa passa de 80 centímetros, colocando os veículos à prova. A turma segue pela estrada até chegar à entrada da trilha. Daqui para frente começa o trecho mais pesado. Pedras e lama acompanham essa parte do trecho, tudo superado sem dificuldade. Na parte mais difícil do caminho, começa o festival de veículos encalhados na trilha. Uma boa parada para o almoço pantaneiro é sempre muito bem-vinda pelos participantes. A volta da trilha dividiu o grupo. Uns escolheram voltar por um caminho mais tranquilo. Mas tem sempre a turma que curte mais adrenalina ainda. E acabou voltando pelo mesmo caminho. O bom dessa turma é que ninguém fica para trás. No último dia do bonito na trilha, os participantes encararam o circuito fechado, colocando mais uma vez pilotos e suas máquinas à prova. Os primeiros a correr foram os quadriciclos, que voaram baixo na pista. Com pouco peso e motores fortes, alguns chegam a quase 100 cavalos de potência, sem desempenho surpreendente nessa competição. Depois foi a vez dos UTVs, igualmente fortes. Uns com mais de 150 cavalos de potência. Aceleraram muito, espalhando lama pela pista. Por último foram os jipes. Mais pesados fizeram um circuito mais longo. Os mais pesados e preparados têm melhor desempenho, principalmente onde a lama fica acumulada. Essa gaiola foi a vencedora da prova. Ela literalmente voou pela pista. Na categoria UTV, quem levou a melhor foi o Leandro Gameiro, numa emocionante disputa. Entre os gandalhões, quem levou a melhor foi essa Toyota Bandeirante, totalmente modificada. O piloto, conhecido como Brutamontes, já ganhou diversas provas pelo Brasil. Ele enfrentou na final uma F-75 também completamente preparada para o off-road. Foi uma disputa e tanto. E as mulheres tiveram uma prova só delas. E a disputa foi muito acirrada. O Bonito na Trilha, que já virou marca no cenário do off-road nacional, vai expandir suas provas no ano que vem. Estamos chegando ao fim de mais um Bahia Motor, mas nós estamos nas redes sociais, como o programa Bahia Motor, no YouTube, Instagram e também no Facebook. E você pode rever todos os programas totalmente online, tá bom? Semana que vem estamos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. E nós todos aqui, a equipe toda do Bahia Motor, estamos aqui te esperando, tá certo? Tchauzinho! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto